Música E aí galera da TV Evangelizar, nós estamos aqui na Universidade Católica Santa Maria Lantígua. Esta é a Padroeira do Panamá. E agora vamos conversar aqui com o voluntário peregrino da Jornada Mundial da Juventude. Qual é seu nome? Olá, eu sou o Rodrigo, venho de Portugal, tenho 22 anos e estou nestas Jornadas como Voluntário Internacional. Já vai ser as minhas segundas jornadas porque estive também em Cracovia, mas como peregrino que é diferente e que torna toda a experiência. Qual é a expectativa para a Jornada Mundial? Tenho as minhas expectativas por estas Jornadas e estou pensando muito no tema deste ano, que é faça-se em mim segundo a tua palavra, que é o que a Nossa Senhora diz. E este ato mesmo de dizer sim a Deus e de servir e também esta atitude que venho, que se venho como voluntário venho para servir a Igreja, para servir os irmãos. E essa é a minha expectativa. Muito obrigado, Rodrigo. Continuem nos acompanhando pelas redes sociais, YouTube, TV ao vivo. Essa é a cobertura da TV Evangelizar na Jornada Mundial da Juventude. Porque evangelizar é preciso. A Jornada Mundial da Juventude